Você tem irmãos, não é? Pois você precisará protegê-los. Fique calma, mamãe, porque a Verô vai nos proteger o espírito. Você está lendo essas coisas e isso está te afetando muito! Você está lendo essas coisas e isso está te afetando muito! O que está acontecendo? Não podem vê-lo, mas ele está aqui. Por que você estava me enforcando? Eu não estava enforcando. Eu estava te protegendo. Você tocou na terneira? Eu não fiz nada. Antonieto! Nenê, me desculpe te colocar nessa água tão quente. Você me achou isso? Você se mordeu? Não foi você. Alguém respondeu a sua chamada. E agora eu caminho com você. Se não é o meu pai, quem é? Só eu não estou me福 FER hire. Só eu. Só eu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.